Mulher, com seu jeito especial de ser, você é um exemplo de amor, coragem e determinação. No Instituto Nacional de Saúde, eu sou a mulher responsável pelo cadastramento e elaboração das estatísticas de todos os funcionários e agentes do Estado. Minha função é garantir que todos os funcionários se beneficiem dos atos administrativos, obedecendo todos os pressupostos legais e tenho orgulho disso. Trabalho no laboratório de hemologia celular, sou a mulher que faz a preparação e testagem das amostras de CD4 para o controle dos pacientes que têm HIV. Que neste dia 7 de abril, você mulher se lembre da sua força e da sua capacidade de ir além. Que você é mulher, guerreira e pode ser o que quiser. És tu mulher, a força motriz da nação. O destino do nosso país está na sua imagem. Sou gestora de qualidade do laboratório de cirurgia na repartição de imunologia. Desejo a todas as mulheres um feliz 7 de abril. Mulher moçambicana tem força. Viva a mulher moçambicana. Desejo a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. Cheio de amor. Para o dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, desejo muitas felicidades. Que a mulher cresça muito mais a nível nosso, do INS, tanto a nível de todo o país. Desejo felicidades. Que este dia seja passado da melhor forma. Feliz 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Mulher moçambicana.